Pois bem, quem tá com cinta apertada aí, quem não tá apertado, aperta, que eu vou correr um pouquinho aqui É, aperta cinta, é que o moleque é piloto de folga, tá ligado? Minha nossa senhora, por que tu não quer essa velocidade? Menino, que velocidade é essa? Oi meu pai! Minha, mas, minha nossa senhora, tá pensando o que é da vida? Fiz que isso não vira não, é lá em cima aí, não te digo nada